Amigos e parentes se despediram hoje da maior tenista da história do Brasil. Dona de mais de 80 títulos ao longo da carreira, Maria Esther Bueno morreu ontem em São Paulo, aos 78 anos. Nas imagens em preto e branco, os registros da supremacia de Maria Esther Bueno nas quadras pelo mundo. A grandiosidade da mais importante tenista brasileira é medida pela elegância e pelo número de títulos. Foram 81 campeonatos. Somente em Grandeslã, os quatro principais torneios do esporte venceu 19 vezes. Sete em simples e 12 nas duplas. Na grama de Wimbledon, bateu recorde. Era uma época de luta e de desafios, que tinha que ter muita motivação dentro dela mesma, muita inspiração. E isso era o que ela punha dentro da quadra, esse espírito alegre, essa vontade de jogar tênis. Era isso que ela retribuía dentro da quadra. Pouca gente conhece muito da história dela, né? Ela foi uma pessoa muito avessa ao marketing, avessa a uma mídia social, né? Mesmo agora, ela sempre foi uma atleta que acreditava que o jogo se ganhava dentro de uma quadra de tênis. Não se ganhava com palavras, não se ganhava dançando, né? As premiações no tênis não eram como hoje, mas o nível de competitividade... A minha época, eu não posso me queixar porque foi tudo muito bom, mas dentro do que a gente tinha naquela época, não se compara com agora, né? Você ganhar o Wimbledon oito vezes, flash medal nove vezes, se isso saísse na televisão, na mídia, jornal, escrita, internet, essa coisa toda, eu acho que o resultado teria sido muito diferente. Maria Ester Bueno colocou o Brasil no mapa do tênis mundial. Foi considerada a melhor tenista do planeta em quatro anos, entre o fim da década de 50 e meados da de 60. Por causa de suas façanhas nas quadras, está no rol da fama do tênis desde 1978. Admirada por grandes nomes do esporte, Maria Ester recebeu muitas homenagens. Nunca abandonou o tênis. Mesmo após se aposentar, continuou jogando, comentando e até os últimos dias de vida, assistindo partidas pela TV. Terça-feira passada, ela estava lúcida, estava assistindo os jogos, acompanhando, assistiu o torneio em Roma, assistiu o Roland Garros, acompanhava os jogos, sabia os resultados, falava com a gente, com os amigos no hospital. Enfim, estava super lúcida e acompanhando e fazendo o que ela gostava, né? Maria Ester Bueno estava internada em São Paulo desde maio por causa de um câncer na boca que se espalhou pelo corpo. A morte da esportista aos 78 anos repercutiu pelo mundo. Gustavo Kirten escreveu, Gratidão, respeito e orgulho eterno à maior estrela do tênis brasileiro. Continuará sempre nos iluminando com suas conquistas inesquecíveis e seu espírito corajoso e inspirador. Billie Jean King, uma das principais tenistas americanas de todos os tempos, disse que Maria Ester foi uma grande influência e que teve o privilégio de ser campeã atuando ao lado dela. A alemã Steff Graf, que dominou o tênis feminino nas décadas de 80 e 90, lamentou a morte e destacou a elegância dos movimentos da brasileira. O Twitter oficial do torneio de Wimbledon também homenageou Maria Ester, dizendo que sua humildade, graça e jogo criativo encheram corações em todo o mundo, principalmente no Brasil, onde sempre será o orgulho da nação. No dia do tenista, Maria Ester foi velada no Palácio dos Bandeirantes. À tarde, o corpo da tenista foi enterrado. Ela era uma bailarina, muito leve na quadra, tinha uma desenvoltura, uma coisa que ela se transformava. Na quadra parecia que voava, e era uma coisa muito linda, esteticamente era uma coisa muito bonita de se ver. E é uma coisa que ela se transformava, e era uma coisa que ela se transformava.